Gol! Tu fez o gol com a bola? Foi. Vai fazer o gol? Faz o gol? Gol! Eita! Olha, diz assim, gol! 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 O que foi isso? O que foi isso? Olha, mamãe, escuta. Diz assim, olha, escuta. Faz assim, ó. Como é que diz ABC? ABC. Oi, gente, gente, meus amores, vocês viram como o Juju tá tão sabidinha, minha mocinha. Meu Deus, o tempo passa muito rápido, gente. Enfim, meus amores, já anoiteceu, ela e meu esposo já estão dormindo e eu estou aqui, minha gente, pra fazer, pra começar a gravar um mini vlogzinho pra vocês. Que eu decidi fazer, assim, um lanchezinho, um tema Brasil diferente, porque da outra vez que teve o jogozinho eu não fiz nada. Então, amanhã vai ter, então, disse, eu vou fazer uma coisinha diferente, vou aproveitar, vou gravar pro canal. Então, eu pensei num bolo verde de limão, que aqui no canal não tem, fica mara. E também uma saladinha refrescante, vou misturar os dois mousses, verde e amarelo, pra ficar diferentezinho. Vai ser bem simples, mas eu vou gravar pra mostrar pra vocês, tá certo, meus amores? E começando o vídeo hoje, mas eu posso concluir amanhã, de manhã, pra mostrar pra vocês como é que vai ficar, tá certo, minha gente? Gente, vamos começar a fazer o nosso bolinho, bem simplesinho. Aqui eu tenho quatro ovos, tá certo, meus amores? Quatro ovos pequenos, tá certo? Se os seus ovos forem bem grandes, aí você pode usar três, tá bom? Mas eu coloquei quatro aqui. Tá certo, minha gente? Eu vou colocar aqui uma xícara e meia de açúcar. Vou dar uma boa batidinha aqui, dissolver esse açúcar. Pronto, dissolveu aqui, gente. Eu vou acrescentar o óleo, tá certo? Meia xícara de óleo, tão vendo? Vou acrescentar aqui também. E, gente, a nossa gelatina de limão. Tão vendo? Tô usando essa, um sachezinho, né? Vou abrir aqui. Aqui, gente, abrir, olha. Tão vendo? A gente vai despejar ele todinho. Pronto, tudo bem dissolvidinho, gente. Vocês veem aí que essa minha gelatina aqui, o verde dela não fica assim, um verde. Fica um verde meio estranho. Eu vou colocar um pouquinho de corante, viu? Pra ficar um verdinho mais bonitinho. Então, gente, vou pegar um pouquinho aqui do meu corante verde. Colocar umas gotinhas aqui. Aí, agora, gente, eu vou acrescentar o leite e o trigo, revezando os dois e por último o fermento, tá certo, minha gente? Pronto, gente. A massa fica assim, bem bonita, cremosa. Tão vendo, meus amores? Agora, gente, agora só falta o fermento. Vou colocar aqui, eu tenho esse restinho aqui. Ui, eu tenho esse restinho aqui, gente. Eu vou colocar aqui, cadê? Mandei uma colher totalmente cheia, não. Então, eu vou colocar. Vou abrir outro aqui. Vou colocar mais meia aqui, ó. Tipo assim, cadê? Mais meia, né? Pronto. Uma colher bem cheia de fermento. Aí, só incorpora. Despejar aqui. Vou levar pra forno pré-aquecido. Viu, meus amores? Já tá aquecendo o meu forno a, eita, a 180 graus. Gente, enquanto o bolo vai ficar. O bolo tá no forno, eu vou fazer aqui com vocês uma saladinha refrescante com as frutinhas que eu tenho aqui, tá certo, minha gente? E tudo a olho, assim, né? Vou fazer assim, tudo a olho mesmo, uma quantidadinha pouca, tá certo? Aqui eu tenho pera. Vou colocar uns pedaços de pera aqui. Colocar maçã também. Aí tem manga. E umas uvinhas, tá certo? Eu já abri elas assim e tirei a semente. Aí eu vou dar uma misturadinha aqui nessa saladinha. Vou espremer aqui um pouquinho de suco de limão, tá certo? Espremer aqui. Dá uma misturadinha. Sim, gente, voltando aqui. Vou colocar metade do leite condensado aqui. A outra metade aqui. Eu vou colocar suco de limão, aos pouquinhos. Fazer um moussezinho, né? Um cremezinho de... Ficou assim, bem cremoso. Na outra eu vou colocar suco de maracujá. Tem umas sementinhas, mas eu quero deixar com as sementinhas mesmo, gente. Pra dar uma crocânciazinha. Eu vou colocar mais semente aqui. Como eu quero deixar isso aqui característico, Brasil, aí eu vou ter que tingir, porque... É... Pra ficar, né? Bem bonitinho. Gente, nosso bolo saiu do forno agorinha. Tá bem quente. Eu vou fazer uns furinhos aqui com a faca. E vou despejar o suco de limão. Aqui o suquinho do limão. Pronto. Ele vai ficar aí esfriando tudo direitinho, pra depois, mais tarde... Ai! A gente desenformar e... E colocar a cobertura, viu? Gente, eu tava aqui modelando, eu fiz lolitinha, que é com... É... Como é? Goiabada, que aí no canal já tem. Só que eu acrescentei na massa um pouquinho de queijo ralado. Que fica maravilhoso. Vocês sabem que eu amo queijo ralado, né? Pronto. E aqui eu vou fazer tortinha, tortelete de leite condensado mesmo. Eu ia fazer com mousse de limão e maracujá, pra ficar as duas coresinhas. Mas como já tem o bolo de limão e a salada, né? Aí eu vou fazer normal mesmo, de leite condensado, viu? E as lolitazinhas. Tudo em pouquinho quantidade, é só pra... Agora eu vou levar pra o forno, tá bom, meus amores? Já tá pré-aquecendo, já tá bem quentinho. Gente, aqui tem o leite condensado pra coberturazinha, que vai ser também o cremezinho moussezinho de limão, né? E suco de limão aqui, que eu vou colocar aos pouquinhos. E vou dar o pontinho aqui. Tchau, tchau. Olha como esse bolo fica fofinho, gente. Eu vou partir um pedaço agora, porque eu quero que ele fique em cima da mesa já assim, abertinho, pra mostrar a cor verde de dentro. Olha, gente. Bem fofinho, macio, úmido, uma delícia. Gente, eu acabei de colocar aqui nesse coisinha, nessa xícarazinha amarela, que eu tenho uma verde e uma amarela aqui em casa já tinha. Coloquei as lolitezinhas, coloquei esses guardanaposzinhos aqui. Aí nessa daqui, ó, eu coloquei... Ela é verde e eu coloquei o coisinha amarela. Eu vou colocar as torteletezinhas. Amanhã eu vou mostrar tudo em um direitinho. Gente, vocês estão vendo aqui, ó, tá esfriando já as torteletezinhas. Aí, meus amores, eu vou encerrar por aqui. E amanhã eu mostro pra vocês. Ou seja, tem alguma coisinha ali, ó, mas amanhã eu mostro direitinho os improbos, como é que eu tô fazendo aqui. Tá certo? Só pra ficar bonitinho mesmo, amanhã eu volto, tá bom? Um cheiro e até amanhã, meus amores. Oi, gente. Bom dia. Vamos ver como foi que ficou nossa mesinha. Pronto, minha gente. Ficou assim. É... As torteletezinhas, as lolitas, né? O bolo, como vocês estão vendo aí, é o suquinho de graviola branquinho, que não teve nada azul. Pelo menos alguma coisa branca teve. Ficou assim, bem simplesinho, mas bem bonitinho. Tá certo, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.